Enquanto isso, os professores da rede municipal fizeram um protesto hoje de manhã em frente à Prefeitura de Belo Horizonte. Eles estão em greve desde a quinta-feira da semana passada. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, 51% das escolas funcionaram normalmente nesta segunda-feira. 45% tiveram paralisação parcial e 4% total. Os professores se reuniram na porta da Prefeitura. Com placas, cartazes e adesivos, eles ocuparam uma faixa da Avenida Afonso Pena. Pedindo negociação com o prefeito Fuad. Os manifestantes estão em vigília. Querem reajuste maior do que o proposto pela Prefeitura. A gente reivindica que esse reajuste não seja parcelado. Reivindicamos também o reajuste do piso nacional do Ministério, que é uma lei e que não é aplicada. A Prefeitura foi cercada por gradis e a Guarda Municipal assistiu tudo de perto. Hoje já é o terceiro dia letivo. Já amanhã haverá uma Assembleia para definir o futuro da categoria. A Prefeitura de Belo Horizonte diz que respeita o direito à livre manifestação e espera que a categoria se reúna com as demais categorias municipais que já aprovaram um reajuste de 8,04%. Obrigado. 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 Obrigado.